Fala pessoal, beleza? Então você quer criar o nome aí pro seu negócio, pra sua marca, pro seu canal do YouTube, Facebook, Instagram e você não é uma pessoa muito criativa, eu vou recomendar esse site aqui, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Porque eu sou legal. Então vai ficar na descrição do vídeo pra você clicar, você vai entrar aqui nessa página e você vai clicar aqui, ó Cria o nome da empresa, da sua empresa. Você vai clicar aqui e ele vai pedir um tema central, né? Sobre o que é o seu negócio? Sobre o que é a sua empresa? Vamos supor que seja sobre comida, tá? Então você quer aqui, ó, esse é o tema central, você clica em gerar nomes e ele vai te dar várias ideias de nome legal aqui, tá vendo? Vai te abrir muito a mente na hora de escolher o nome pro seu negócio, o nome pra sua empresa, beleza? Então essa é a dica pessoal, sem enrolação, tá? Não quero fazer vídeo longo aqui não. Então eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo, você entra aqui, coloca aí o nome, né? A ideia do seu negócio, do que se trata e ele vai te gerar recomendações aqui, tá? Se você digitar comida ele vai te gerar recomendações com nomes relativo a comida, se você colocar carro ele vai gerar nome relativo a carro, tá? Então super simples de você utilizar, beleza? Então é isso aí, tá dado a dica, vou ficando por aqui pessoal, o link do site na descrição. Um forte abraço, falou! Tchau! Tchau!